Fala, guerreiros! Eu sou a Thaís e hoje começa a segunda temporada da Casa Nova do Casal Furacão. É isso mesmo! E hoje eu vou surpreender o Tiago Furacão e os meus amigos, gente. Vocês não sabem o que vem por aí. Eu fui a capitã, o Tiago colocou lá no Instagram dele quem vocês queriam de capitã essa temporada e vocês escolheram eu. Então eu já escolhi o lugar e estamos arrumando tudo para ir para esse lugar e ninguém sabe para onde vamos. Eu vou dar um spoiler. É duas horas e meia mais ou menos daqui. Então vai ser mais ou menos uns 220 quilômetros por aí, hein? Então não se esquece de inscrever no canal, deixar muito, muito like e ficar até o vídeo para você acompanhar para onde a gente vai nessa temporada. Bora com a gente? Vem! Cadê o Tiago? Pronto? Pronto. Carregou tudo? Coisa, hein? Rapaz do céu! Então bora? Vem, mas onde que é? Não vou te falar. É mais de 200 km daqui. Nossa, você está brincando. Você lembra? Não, 200 km. E é um lugar que a gente sempre vai ter que ir, hein? Sério? Aham. Você vai surpreender então, olha eu. Sim. Eu acho que você não espera. Você já começou um vídeo? Já. Galera, a Thaís foi a escolhida por vocês lá pelo meu Instagram para ser a capitã dessa temporada da Casa Nova do Casal Furacão. Como vocês viram, eu comecei uma série lá no canal, comecei uma série no canal Casal Furacão, que eu tinha pegado, alugado aquela casa, tinha trolado ele, solado que era minha, aquela mansão. E dessa vez foi a Thaís que foi a escolhida. Quero ver se ela vai surpreender. Você fez uma enquete no Instagram, né? É uma enquete. Tem tempo. Depois a gente vai ter que renovar. Sério? Aham. Você pagou dois meses. Depois a gente tem que renovar ainda. Tô claro, hein? Espero que vocês gostem, pra gente sempre estar indo. É isso aí. Vamos ver. Mas é o que? Tem piscina? Casa top? Vai saber na hora que vai chegar. Sério? Eu nunca fui também, eu só vi por foto. Então bora pegar o Henrique e o Eric. Pegar a estrada. Tem mais de 200, querendo? Aham. Vambora. Eu que vou dirigindo, hein? E você? Aham. Você não pode saber a estrada? Não, mas eu levo até um tanto. Então vai. E olha quem que tá aqui. Olha aqui. Olha lá. Neném. Ela quer ir passear também, hein? Aham. Você vai ir? Ela viu eu carregando as balas e quis entrar dentro do carro. Bora, campeão? Bora. Vamos ver se a sua mãe vai surpreender nós, hein? Bora. Passei, parti e peguei a estrada, hein? Completo pra nós, hein? Dez. Vamos. Bora pegar a estrada. Cauêzinho. Neném também vai. Estão todos prontos? Sim. Preparado. Só que é o seguinte, galera. A Thais falou pra mim que a gente vai ter que andar 200km pra chegar nesse local. Eita. Então. Vamos lá, velho. Vamos, gente. É longe, mas vai valer a pena. Será? Vai valer a pena. Foi caro, hein? Foi caro. Espera que... O lugar é incrível. Eu vi pelas fotos. Então, bora todo mundo pra esse lugar pegar uma estrada. E ainda... Deixa eu falar uma coisa. Você não sabe. Vai ter estrada de chão, tá? Nossa. Estrada de chão? Como assim? Não é só asfalto pra chegar lá. É sítio? Uhum. Eu vou te guiando até aqui. Quase. Na hora que chegar num certo ponto lá, eu pego no volante. É sítio? Pra você não ver. Você tá brincando? Não. Não é sítio. É perto de um sítio. A gente tem que pegar assim, entendeu? Ó, o quarto com banheira é meu, hein? Ué. É uma banheira na mangueira lá. Não tem banheira, não. Banheira, não. Espero que vocês gostem. E vamos acompanhando tudo aí, hein? Pelo valor tem. Bora. E aí, Thiago? Tá cansado? É longe, velho. É longe pra caramba, hein? Mas já andou quanto, mais ou menos? 100? Acho que um pouco mais, hein? É? Vocês estão cansados? Ó, meu amorzinho, dormiu, olha. Que coisa mais linda. Tá cansado. Dormiu? Dormiu. E vocês aí? Qual vocês estão? Dormindo também. Ah, eu acho que vou dormir um pouquinho aqui também, tá? Ah, mas não pode dormir não, rapaz. Tá chegando, gente. Vai valer a pena, tá? Vamos ver. Confia. Pra chegar lá, pela toda coisa, dá um pulando na piscina. Que piscina? Não tem piscina não, rapaz. Você tá comendo a piscina? Não, é que nós vamos tomar banho de mangueira? De cuia? Você já tomou banho de cuia? Não tem piscina? E enche o baulo lá, pega um gosto. Banho de bacia. É, é de bacia. É de banho de cuia. Cuia. Banho de cuia. É assim, eu acho que... O papo tá na enxada. Tá chegando? Tá. Mas a gente já passou por tanta cidade. Aí, mais um ano. Bora chegar então. Bora pra tuar. Tá meio fome. Pena estrada. Pena fome também tô, hein? Que fome, gente. Que fome. Não fome. Vamos parar e não pegar o banho de gênero. A gente vai pegar um saco de laranja ali pra almoçar. Vê se acha um pé de manhã. Vambora. Tchau. Gente, os meninos ali já dormiram. Os três. Eu tô quase também, mas eu tenho que olhar no caminho. Tiago tá na bolaneia. Tô firme e forte. Olha que lugar aqui bonito, ó. É mesmo. Cheio de árvores. Olha. Já acabou o asfalto. Agora a gente tá... Por que que chama isso aqui, amor? Porque não é a estrada de pedra ainda. Nossa, aqui é cascada, né? Tipo... Ah, eu não sei explicar. Não é cimento, mas é uma leve camadinha de asfalto, né? E a gente... Asfalto, né? Asfalto, né? E a gente ainda tem que pegar a estrada de pedra. De pedra ainda. Então bora continuar essa viagem aí. Porque é uma viagem que a gente vai... Que a gente tá indo pra chegar nesse lugar. Eita, que precipício, hein? O lugar aqui é pancada, hein? Então bora, amor? Tá animado? Ah, eu tô meio susmado, né? Porque você... Vamos ver, né? Você vai ter que me surpreender. Eu vou te surpreender. Você vai ver. Bora. Quem confia em mim, comenta aí. Olha onde tamo. Numa estrada de pedra. E o Thiago não pode reclamar. Não, mas você tá levando mais, Thaís. Thiago, calma. Tá chegando. Agora é só 35 km assim, ó. E olha a balanceira. O carro vai... Vai soltar tudo os parafusos, as porcas do carro. Acordaram, bonitinhas? Não vou chegar nunca. Ah? É, é. Você tá... Desde que quando eu saí, você diz, tá chegando. É pertinho. Tá chegando. Tá chegando. Tempo que não chega na praia, mas não chega nesse lugar aqui. Agora tá chegando. Agora falta 35 km só. E o neném continua dormindo, né? Já, já lá chega, tá? Confia. Confia. Um bicho, um bicho ali. É um cachorro, menina. Nossa, eu vou sair aqui. Então, bora, hein? Acelera, Thiago. Vai. Acelera. Vamos, 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 vamos. Estamos chegando. Já peguei até a chave. Olha a chave aqui, ó. Aleluia! Agora eu já vou falar pra vocês, tá? Essa estrada aqui, a gente tem dois acessos pro local. Como assim, dois acessos? O primeiro do lado esquerdo e o segundo do lado direito. Tá? Tá bom, gente? Sim. Mas vai andar muito de pé? Não. Pode descer, meu amor. Eu tô sempre passando. Como assim, no lado esquerdo e no lado direito? Na hora que você vê o primeiro portão do lado esquerdo, você entra. O rapaz falou que já ia deixar aberto. Deixa eu chamar um matagal assim, tá? Isso aí não, velho. Olha que lugar bonito, né? Ah, lindo assim, né? Você tá de brincadeira. Não dá um sinal de nenhuma construção ali. Agora apareceu uma cerquinha aqui, ó. Tá feliz, Cauê? Vamos ver se nós achamos esse lugar, hein? Parece ser um lugar grande. Ó, chegamos. Vamos ver esse portão aqui, amor, ó. Ali? Aham. Olha lá, a casa já tá aqui, ó. Ali? Aham. Você tá brincando. Essa é a nossa casa nova. Caramba. Você tá falando sério? Aham. Isso aí. Descem pra vocês verem. Cadê a piscina? Essa é a nova casa do casal Furacão. Sério? E aí? Piscina. Ah, e já disse que não tem piscina, você tá o cara na piscina? O que vocês acharam? Ah, eu tô... Sem reação, Thaís. Falar sério. Aliás. Pelo valor que você me falou. Ó, vou explicar pra vocês. O porquê... Vocês não, né? Os inscritos me escolheram como capitã, não foi? Foi. Então, eu decidi pegar um lugar diferente. Vocês viram que a gente tá no meio do mato? É, é totalmente diferente da última temporada, né? Aqui é uma fazenda. Certo. Aqui é uma fazenda. É enorme esse lugar. O que tem pra gente fazer aqui dentro? É, tem bastante erva. Então, como a gente vive na vida louca, trabalha muito de dia, de noite, eu decidi pra gente pegar um lugar com mais sossego. Um lugar que dá pra gente fazer bastante vídeo. Olha isso, gente. Olha o tamanho disso daqui. Fazer bastante nada aqui, né? A raiva não vai ficar não. Fazer nada aqui. E um lugar, e um lugar que a gente vai conseguir ficar mais tranquilo. Gente, olha a paz. Olha isso. Ó, fica em silêncio. Não, mas eu gosto de bagunça. Vocês gostaram? Eu pensei muito em escolher um lugar, e eu escolhi esse lugar, gente. Pensando na tranquilidade. Olha isso daqui, gente. Agora, essa daqui é a nossa casa. Olha isso. Tá, eu vou falar pra você. Você me surpreendeu. Sério, me surpreendeu. Você foi demais. Mas igual eu falei pra vocês. Igual eu falei pra vocês. Tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Ah, tem outro lado. Tem. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Só que vocês têm que ficar ligados que agora vai ser outro vídeo. Vai ser o tour da nossa fazenda. Uhul! Tchau!